Este vazamento está aqui há praticamente um mês, várias pessoas já pediram, já fizeram apelo lá na BRK, já solicitaram e nada até agora, aqui no Bahamar. Terrível isso, um absurdo, água potável sendo destruída. Este vazamento está aqui há praticamente um mês, várias pessoas já pediram, já fizeram apelo lá na BRK, já solicitaram e nada até agora, aqui no Bahamar. Terrível isso, um absurdo, água potável sendo destruída.